Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo no canal, é o seguinte, é o seguinte meus amigos Vou falar sobre Léo Gamalio e Slimane do Curitiba, vou falar toda essa história que está ajeitando aí a internet, certo? Que envolve aí o Vitória, Léo Gamalio e Slimane, vou falar tudo, vou explicar tudo certinho, certo? Deixa o like rumo a 15k, deixa o like, a foto está só 10, deixa o like e se inscreva, que é muito importante E mais tarde talvez tenha live, ative as notificações, então é o seguinte, dito isso, bora para o vídeo Então é o seguinte meus amigos, o Curitiba Cogita rescindiu o contrato de Slimane por justa causa E acioná-lo na FIFA para cobrar multa Diretoria do Coxa solicitou a reapresentação do atacante após eliminação da Argélia na Copa Africana de Nações Mas o atacante não respondeu, até agora não apareceu em Curitiba, não se reapresentou no Coxa E o Curitiba quer rescindir o contrato do jogador por justa causa e acionar até o jogador na FIFA O que envolve isso, o Vitória e o Léo Gamalio? É o seguinte, eu fui lá nos comentários e dá uma olhada aí o que a torcida do Coxa está comentando Olha aí, o pessoal está comentando assim a torcida do Coxa Chegou a hora da volta do Léo Gamalio Mano, vou falar para vocês, gosto muito do Léo Gamalio e também do Slimane Dois goleadores Se o Léo Gamalio voltasse, voltar para o Coxa O Vitória tinha que buscar o Slimane, né? Baita centroavante, goleador É... Um jogador que... Raçudo Eu achava que ele ia ficar no Coxa Para ajudar o Coxa a voltar para a Série A Mas depois desse Embrode aí Esse BO Eu acho meio difícil, né? Vamos aguardar Vale lembrar que o Léo Gamalio foi muito bem no Coxa também Marcando muitos gols com a camisa do Curitiba E é um jogador respeitado lá também O Léo Gamalio foi muito bem no Coxa Não quero saber que a gente se não vai ficar no Coxa E a gente se não vai ficar no Coxa A gente se não vai ficar no Coxa E o tempo que a gente se não vai ficar no Coxa E aí E aí E aí E aí